A Síria acusou Israel de realizar dois raids aéreos contra posições do regime na província de Damasco. Segundo a televisão oficial, a aviação hebraica avisou a área de Dimas e do aeroporto da capital Síria sem fazer vítimas. O Observatório Sírio dos Direitos Humanos confirmou que ativistas presentes no terreno ouviram várias explosões numa das áreas em questão.